ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Temporal em Manaus, moradores têm casas invadidas pela água e perdem quase tudo. Hoje choveu quase 50% acima da média, nas zonas norte e leste. Avô é preso suspeito de estuprar a neta de 6 anos. A polícia investiga ameaças contra a coordenadora do curso de Direito em Faculdade Particular de Manaus. Gripe H1N1, mais de 400 mil pessoas são imunizadas na região metropolitana. O Estado registra mais de 30 mortes pela doença. E o comércio enfeita as vitrines com os ovos de Páscoa. As vendas devem ser maiores este ano. São os destaques do Jornal em Tempo desta segunda-feira, que está no ar. Olá, muito boa noite para você. A forte chuva de hoje causou uma série de transtornos aqui na capital. Nas zonas norte e leste, choveu quase 50% acima da média. Não houve mortes, mas os prejuízos materiais foram grandes e mobilizaram a defesa civil, que registrou 23 ocorrências. Um cenário de destruição e muito prejuízo. Na manhã desta segunda-feira, uma forte chuva atingiu Manaus, deixando várias casas debaixo d'água. Geladeira, fogão, cama. A graça perdeu tudo. Estou até doente. Todo ano acontece isso. Mas agora, essa de hoje, foi mais forte. Perdemos tudo. E a autoridade não faz nada por a gente. A chuva forte começou por volta das 8h30 da manhã e pegou vários moradores de surpresa. Uma das zonas mais afetadas é essa onde nós estamos agora, a zona norte. Segundo dados da Defesa Civil, a média de chuva na cidade foi de 60,2 milímetros. As zonas mais afetadas foram a norte e leste. Na norte, a medição foi de 94 milímetros. E na leste, 92 milímetros. A Rita estava no trabalho no período da chuva. Quando chegou em casa, tinha perdido tudo. A moto recém comprada agora não funciona mais. Calma, tudo, tudo que tinha dentro da casa está perdido. Até a moto do meu filho, não sei se ainda vai nem até prestar, porque entrou tudo no fundo. Hoje a gente acabou deixando a moto e infelizmente aconteceu isso. Com a alagação, ratos e outros bichos preocupam os moradores dessa área. Além da alagação, o que preocupa agora os moradores é a questão dos bichos que estão na água, o que pode até prejudicar a saúde, né Igor? Rapaz, com certeza, né cara? Você está vendo a situação dos bichos aí, nos afetando aí. E é preocupante, né? Porque eu tenho filho, tenho família. E a doença vinha aí, a gente corre para os hospitais, é complicado, não tem como atender. Você corre para o outro, não tem como. E está aí, a situação aí está feia, perdemos tudo aqui também em casa, aqui molhou tudo. A Oisilene comprou a casa nova há seis meses e viu tudo se perder rapidamente. O que era um sonho com a chuva, virou pesadelo. Muito triste, a gente dormiu e aqui só é Jesus mesmo por nós e ninguém mais. Aqui todo mundo vive nessa calamidade de alagamento aqui. Minhas vizinhas aqui perderam tudo, não tem ninguém aqui que se salvou de nada. A defesa civil não esteve presente na região, pois as prioridades em dias de grandes chuvas são outros tipos de ocorrências. Desabamento e deslizamento existe a prioridade, porque existe risco envolvido no meio. Então, nessa chuva pela parte da manhã, a gente teve 23 ocorrências. Oito alagações, quatro desabamentos de muro e um desabamento de casa. Então, os desabamentos e o deslizamento, eles têm prioridade nessa situação de risco que a defesa civil atende. Apesar do susto, Marcos está bem. O desabamento de parte da casa dele, no conjunto João Paulo II, na Zona Norte, teve apenas perdas materiais. A residência foi construída em uma área irregular e sem as vigas de amarração. Com a forte chuva, a estrutura não suportou. Eu estava alerta já, a noite toda instalando, uns momentos instalava. E aí de manhã veio desabamento, foi no momento que eu já estava acordado. A chuva também causou alagamentos em outras partes da cidade. No Jorge Teixeira, várias ruas viraram verdadeiros rios. Esse morador gravou a pista completamente alagada. A água estava na altura do peito. Na Zona Sul, ruas alagadas também no bairro da União. E no conjunto Duque de Caxias. Teve morador que se arriscou a tomar banho nas águas contaminadas que transbordaram. Apesar de todos esses transtornos causados pela chuva, nenhuma ocorrência mais grave foi registrada em Manaus pelo Corpo de Bombeiros. Em quatro dias de campanha de vacinação contra o vírus H1N1, mais de 400 mil pessoas foram imunizadas nos municípios da região metropolitana. Essa gripe já fez mais de 30 vítimas só este ano no Amazonas. Por isso, todos os postos oferecem essas doses até mesmo aos sábados e em horários estendidos. A procura pela vacina contra o vírus H1N1 está intensa. Desde que a campanha começou, cerca de 177 mil pessoas do público-alvo já foram vacinadas só em Manaus. Até aqueles que não estão no grupo de risco procuram se imunizar. Falaram que todos os postos iam estar vacinando, mas a gente não sabia diretamente que a gente não estava dentro da prioridade. Idosos com mais de 60 anos, grávidas, pessoas com doenças crônicas, crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, trabalhadores da saúde, profissionais da educação e povos indígenas fazem parte do grupo prioritário. A Mariana tem só 3 anos e já sabe da importância de se vacinar. É porque eu tomo vacina da H1N1. A mãe da Mariana não pensou duas vezes em trazer a filha para vacinar assim que teve a oportunidade. A gente tem que zelar pela saúde deles, né? Porque se não for a gente, quem vai fazer? Com apenas 4 dias da campanha de vacinação contra a influenza A, já foram vacinados aproximadamente 40% do público-alvo. A meta da Secretaria de Saúde é chegar aos 90% em 15 dias. Diariamente a gente senta com a equipe, reúne no final do dia para ver onde é que está, onde é que estão, daquele grupo prioritário, quem está faltando ir, quem é que a gente pode chamar mais, que estratégia a gente pode traçar para chamar a população para as nossas unidades. Todos os postos de vacinação estão funcionando de segunda a sábado. 20 deles de 8 da manhã às 7 da noite. Para saber quais são, é só acessar o site censa.manaus.am.gov.br. A seguir, a avó é preso suspeito de estuprar a neta de 6 anos de idade. É depois do intervalo.